A gente fala agora sobre um crime ambiental que atinge diretamente a saúde. Uma empresa aqui de Manaus foi flagrada descartando resíduos sólidos de forma criminosa em calçadas da zona centro-sul da cidade. Detalhe é que o tipo de material despejado só poderia ser lançado em um aterro sanitário. As imagens mostram o caminhão da empresa Recicla Manaus, que trabalha com a coleta e o descarte de resíduos sólidos, jogando esses materiais em calçadas na avenida Duque de Caxias, Praça 14, bairro da zona sul da capital. Note que o caminhão fica parado por um tempo de um lado da via com um funcionário na porta que joga o lixo no local e depois parte para o outro lado da rua, fazendo o mesmo descarte irregular. Ao jogar o lixo em via pública, a empresa até reduziu custos, mas cometeu um crime ambiental gravíssimo com riscos à saúde pública, já que não se trata de um lixo comum, e sim de resíduos sólidos. Todo o material recolhido deveria passar por um processo de reciclagem e separação antes de ser descartado no aterro sanitário de Manaus, na rodovia AM-010, ou antes de ser entregue para incineração em empresa especializada, o que não aconteceu. E isso contribui para a proliferação de doenças. Nossa equipe de reportagem procurou a empresa no local indicado pelo CNPJ. O endereço da empresa Recicla Manaus, identificado no CNPJ, é esse aqui, onde nós estamos, Rua Bernardo Ramos, no centro da capital. Mas nem o número, e muito menos a empresa, resistem por aqui. Há dois anos que o senhor está aqui e nunca ouviu falar na Recicla Manaus? É Bernardo Ramos aqui. Não existe essa empresa. Aqui nessa rua não tem. Não tem, né? Tá ok, obrigada. E agora, para encerrar o nosso jornal, vamos falar sobre o macaco barrigudo. Um dos animais mais simpáticos aqui da floresta amazônica corre o risco de ser extinto até 2050. O desmatamento, acompanhado pelas queimadas e pela ação ilegal de caçadores, está causando a degradação dessa espécie. O barrigudo está perdendo o habitat para queimadas e desmatamento e pode desaparecer da floresta amazônica. Atualmente, é encontrado no Peru, Bolívia e na Amazônia brasileira. A estimativa de pesquisadores do Instituto Mamirauá é de que o macaquinho peludo e de formas engraçadas vai ter seu espaço nas matas, reduzido em até 59% até 2050. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas detectou nos seis primeiros meses deste ano mais de 58 mil hectares de áreas desmatadas apenas no sul do Amazonas, no chamado Arco do Desflorestamento. Aqui na região metropolitana, já realizamos oito operações para coibir esse tipo de crime e vamos dar continuidade. O nosso monitoramento vai estar sempre ativo para identificar desde pequenas áreas, a partir de um hectare até 100 hectares, 200 hectares, a gente vai estar identificando por meio do nosso monitoramento. Mesmo as áreas protegidas sofrem com o problema. Só em julho foram quase 800 focos de calor dentro dessas áreas. Vale dizer que o uso do fogo muitas vezes é tradicional na agricultura, agricultura familiar, e a gente também tem orientado para evitar o uso do fogo e, quando usar, fazer todas as medidas de prevenção para que esse fogo não se espalhe. Além do desmatamento que pode pôr fim à espécie, o macaco barrigudo ainda sofre com uma outra situação, o tráfico internacional de animais. Está cada vez mais difícil de encontrar ele na natureza. Aqui ainda é possível ver ele bem de pertinho. Davi Tamborini cuida de dois barrigudos no zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS. Eles foram vítimas de caçadores. O tráfico de animais silvestres é algo extremamente preocupante, algo que, com certeza, é responsável por boa parte da inclusão de várias espécies nas listas de animais ameaçados. Sem o habitat preservado, o barrigudo, que se alimenta de frutos e usa as árvores para se proteger dos predadores, acaba em grave estado de vulnerabilidade, o primeiro estágio antes do grau de ameaça de extinção. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite. Ótimo final de semana. Tchau. 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 Tchau.